E eu e quem tá puxado por eles Nossa O cara Tentou a coluna do cara Parecia até FIFA Street Que isso mano Eu desisto tá, eu vou ficar aqui na lateral Mano Não, ele tem uma curva necessária ainda É que é 600 mil então Caraca velho Ah porque cancelou Ah comemoração Ah não, melhorei 8x2 mesmo Caraca velho Importante é o gol aqui E aí por quanto tempo ele tá disponível guys 300 mil Vou lancer rápido a bola volta rápido O nosso para Ah eu pedi pra ele chutar mesmo Você vai mandando, tá ligado Quem sabe né Não dá, não dá É tipo meio que a valor agregado É então, fazendo de boa Fazendo pouco a pouco Fua, faz O nome, o nome O nome porra É isso caralho É disso que eu tô falando porra Nossa velho Um segundo Vai acabar o jogo Já acabou o jogo Os caras vão sair do meio do campo Vai acabar Já passou do minuto Se tiver alguém aí Manda pra FIFA Live Underline Mais de 6.100 canteios Caraca Português tá quase sendo rebaixado Mano Eu não vou ser ganhada portuguesa Calvou hein Tá ó É tranqueiro lá O que você é dito não Só um vo Não conheço Dá pra comemorar como um gol Cartões Cartões né Eu acho seria legal A gente ir né E aí eu tiro Mais de 1.5 talvez Tá ligado Cartões Cartões é interessante Mais de 3.5 cartões Mais de 3.5 cartões Mais de 3.5 cartões Mais de 3.5 cartões Mais de 4.5 cartões Mais de 4.5 cartões Eu aqui olhando o telefone Escrevendo seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei por que eu fico feito bobo Sempre caio no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei O que? Robert Olha que de um zagueiro vai, que não vai expulsar O cara é mó apelão também, sabe que o jogo vai abraçar ele Eu me babalhava, eu gritava na cara dele Tome esse toco aí, tome esse toco Paguei Nossa senhora, eu vi Ai do céu Mas o bot fode com a mina Vou arrumar a câmera rapidinho Vou arrumar a câmera rapidinho Vou fechar mais William É brabo Nossa, vem no pivoseiro Vai ficar parado então Acho Vem Bruno Vem Bruno Vem Bruno Vem Bruno Vem com ele Tô jogando a câmera Tô jogando uma foda Tô jogando uma foda Tô jogando uma foda Nãohei, ele deu o millions Pegando o teu tiro da boca Tudo bem tempo Tudo bem completo Festa uma cortada bonita É o time de quecê Eu tinha falado pra ele já Não, era certinho Ah, ele dominou pro bot Pô, olha isso Gulaço É caixa É caixa É o pior que ele aceita os mais difíceis Na hora que ele tá sozinho com o goleiro pra dar uma assistência pra mim Ele não faz Eu vi, eu vi Boa, boa, boa Não, é no bolinho mesmo É que como eu tô longe da bola O personagem se joga Aí, ó o cara que deu o carrinho Então A diferença de um carrinho A diferença de um carrinho Não, mas o meu também foi O meu também foi bastante O meu também foi bastante O que eu já vi, só que o jogo meu Que coisa não ia ter batido Que bola, hein? Nossa, mas que fofo Tira a tua tufa do pé, não Você devia ter Batido Batido Levanta a mão pro alto Eu tive gostar de Gulaço Não dá Deixa Vem, vem, vem Boa o personagem vai pra cima que bola boa aqui mano que assistência olha lá olha o lado boa mano jogou muito vai te foder para o alto na vinha irmão, dá licença não, meu Deus jogou paz paz que ele recupera Deus, não acredito vai, vai, aga porra nossa, ainda vou sozinho vou ter que virar o jogo, o que não está dando bora a volta vou fazer o que se der a bola em cima do cara ali porra em cima do cara caralho você só segura volta a volta volta a volta cara, você não deixou o Willian né, cara nossa, que desastre o Willian que desastre o Willian valeu, valeu não, se vai no pé também dá acabou né acabou, acabou meu Deus do céu esse cara enrolou um tempo ali sai goleiro agora é rápido fui Sérgio 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 Dita ah, é verdade ah, é verdade vai, caixa vamos vamos parabéns, tá parabéns para parabéns que drible, né, Willian catigoria, hein olha lá, quer fazer também ele acha ele acha ele acha olha eu, olha eu pisa, 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 pisa oh machucado sem preconceitos cruza não, toma aí, ó eu, eu e aqui encaixa que perigo, mãe que perigo, mãe buena, buena buena nossa vai aonde eu, eu do lado, mano vai tomar no cu, já nossa ó, tu aqui, ó toca aqui, ó muito triste, mano viu oxi nossa nossa senhora foi bem foi bem, foi bem foi bem, foi bem parabéns time olha eu por cima, hein ah, não vai embora, vai embora esse cara é correndo vai embora meu Deus sempre bate alguém, né ele é impressionante nossa é aonde, bo boa boa meu Deus que ele fica aqui em gases aí na calça eu tinha uma cabra, velho nojento nojento de novo nossa boa é o zagueiro, né zagueiro aqui é não entendi aqui é só deck durante o estom esquece na hora é sozinho vai meter o vovó fica nele fica mec fica mec os cara tem eu tem eu, né é, aquela jogada, hein isso eu tô fazendo em mim eu tô fazendo em mim aí eu tô fazendo em mim eu tô fazendo em mim tchau